Oi, oi gente! E aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também tá tudo bem. Gente, essa semana é aniversário do meu sobrinho, né? E a minha mãe pediu pra mim levar ela lá na Havan, pra ela escolher o presente dele, gente. Vocês sabem, vó, né? Então eu vou passar lá pra pegar ela e vou levar vocês junto comigo. Não esquece, se inscreve no canal. Ó, gente, quem tá indo comigo, vocês ainda não conhecem. Essa é minha filha Isabela, minha princesinha. Ó como que é linda, minha filha, gente. Ela tá indo comigo e nós estamos indo lá buscar a minha mãe, tá bom? Beijo, gente. Até daqui a pouquinho, hein? Tchau! Gente, já estamos aqui no carro. Olha lá a minha mãe, que lindona. Coloquei máscara. Se vocês não tiverem me ouvindo direito, é por conta da máscara. Tamo indo pra Havan, vamos gravar o caminho pra vocês. E a hora que chegar lá, eu também vou gravar pra vocês, viu? Aí a gente conversa a hora que chegar lá, tá? Até daqui a pouco! Tchau! 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 Chegamos aqui na Havan. Olha lá, tá todo mundo aqui. Ali fora eu vou mostrar a minha mãe pra vocês direito, viu? Nós vamos comprar, gente Na primeira hora que eu comecei a falar com vocês Eu tava sem a máscara Porque tava eu e minha filha, nós tínhamos acabado de entrar no carro Mas agora, ó Já tô com a máscara, tudo certinho Minha mãe também A minha filha, nós vamos passar o quingel, né? Agora Pra poder entrar lá, né, gente? Vamos comprar presente pro meu sobrinho Meu sobrinho tá fazendo dois aninhos, gente Sábado Se a minha irmã concordar, tudo Aí eu vou filmar lá no aniversário dele Pra vocês, né? Pra vocês conhecerem ele também É uma gracinha, meu sobrinho Gente, vocês vão adorar Aí dando tudo certo, no sábado eu gravo lá Pra vocês e posto aqui no canal Gente, aqui, ó, vim mostrar pra vocês a minha mãe Olha como que ela é linda Gente, olha esse olho Gente Gente, eu puxei pro olho dela Na família, só ela, a minha tia Irmã da minha mãe e eu As outras minhas primas não têm o olho assim Claro E nem meus filhos, nem os filhos da minha prima Só nós três Só três mulheres da família E ó, minha filha Mas minha filha também não é linda, gente Olha aqui Ai, as mulheres da minha vida, gente Então vamos entrar lá na Havan, ó Estamos aqui, ó, na frente da Havan Vou entrar lá Pra minha mãe fazer comprinha Gente, olha cada produto bonito Olha aqui Mas R$129,99, gente Carinho, né? Olha que lindas as coisas aqui na Havan Olha essa, gente Muito bonita, né? Olha, gente Adoro as coisas de madeira Fica bonita na casa, não fica? Olha aqui que lindo Olha Olha, gente Tem uma coisa lilás aqui, ó Olha o preço R$39,99 Olha essa daqui Que gracinha R$19,99 Olha, essa aí falou que tá na promoção R$24,99 Ai, gente Cadê coisa bonito? Olha aqui Muito bonito, né? Essa tá R$34,99 Olha, gente Que linda Que tá R$59,90 Olha que linda Essa cor Ó Tem a preta também Se vocês preferirem preta R$59,99 Olha o que linda Olha o que linda Olha o que linda Olha o que linda Que bonito, ó R$199,90 Tem na cor branca R$299,90 Olha o que linda Olha o que linda Olha o que linda Olha o que linda Na sessão de brinquedos Olha o que linda Agora nós vamos ver o que tem aqui Pra poder comprar pro meu sobrinho Um presente bem legal Olha aqui, gente Carrinho de bombeiro R$39,99 Carrinho do Batman R$69,99 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 Olha o helicóptero R$69,99 Olha o que linda Legal Que tem, ó Que tem, ó Né, gente? E aí E aí E aí E aí Gente, aqui os dinossauros Tá vendo? Se os meninos de vocês gostam de dinossauro Olha aqui Tem vários modelinhos Olha aqui, gente A minha princesa, que é esse urso Tá vendo? Olha que lindo Volta aqui, deixa eu mostrar pro pessoal Olha que lindo, gente O urso, tá vendo? Ei, ai Agora ela não vê mais boneca, gente Você viu? Olha aqui do Toy Story Olha aqui Olha Tá vendo, gente? Veio o aviso da Havan agora Que não pode provar roupa O vestiário de roupa ali A gente não pode provar, né, gente? Por conta da pandemia Então você tem que levar sem provar E ver o que você gosta Pra evitar, né, gente? Por isso que a hora que nós descemos do carro Nós já passou alquim gel Entrou aqui, passou alquim gel Na hora de ir embora Vamos passar alquim gel de novo Que a gente tem que evitar mesmo, né? Olha aqui Tá vendo, gente? Gente, eu gostei dessa cadeirinha, ó Que tem isso daqui E tem isso E tem brinquedinho aqui Olha que bonitinho E eu também gostei Desse carrinho aqui, ó Que também tem brinquedinho dentro, ó Nós estamos aqui decidindo Qual que nós vamos levar A minha mãe já escolheu o dela E eu vou decidir E sábado no aniversário deles Vocês vão ver qual que eu escolhi, tá bom? Olha Olha aí pra vocês que tem menina Olha cada boneca linda, gente, ó R$89,90 Olha essa daqui, ó Vem a mamãe e a filhinha, ó R$89,90 As bebezinhas Olha aqui com a banheirinha, gente Que gracinha Olha aqui Que lindo R$39,90 Olha aqui, gente Não é bonito Olha Tem mais aqui Ó Olha essa daqui, gente Com o chapéuzinho do panda Ai, que gracinha Olha aqui R$39,90 Olha essa daqui Se não parece a minha filha Olha essa boneca Que linda Ó, essa daqui é loirinha E essa daqui É negra Gente, olha A cara da minha filha A minha filha quando era pequena Eu comprei várias Porque Ainda bem na época que ela nasceu, né Já tinha boneca Da cor negra Olha que linda E aqui pra quem é bebezinho Olha a turma da Mônica Que gracinha Ó, nenenzinha Ai, gente Mas fiquei encantada nessas daqui, ó R$49,99 Parece a minha filha Minha bonequinha Gente, olha aqui, ó Essa daqui que é a boneca da moda agora Eu não sei Comenta aqui pra mim Porque eu não tenho filha, mulher Desse tamanho, dessas bonecas, né Eu tenho menino Olha aqui, ó Baby Alive R$199,99 Ai, gente Olha essas daqui, ó Sereinha Ai, que gracinha Olha aí Muito bonita Ó, essa daqui tá na oferta Promoção Aqui outra Uma mais linda que a outra Não é, gente? Olha Quem tem menina Ó Que é da Polly R$49,99 Aqui, ó Passou a princesa Olha aí Já vem tudo A coroa Tudo Olha Que gracinha Que gracinha Agora Pra você que como o meu Tem filho homem Olha o preço das Nerf R$49,99 Ó Olha aqui Um modelo mais que o outro Gente Olha aqui, ó Tá vendo? Olha que lindo Gente Ó Se você tem um menino em casa Como eu tenho Maiorzinho Que gosta de brincar com a Nerf Agora Agora é a hora Ó E também tem essa De outra marca Aqui X-Shot Que eu não sei Mas olha aqui, ó Muito bom, né Gente Ó, gente Os brinquedos Tá vendo? Que legal Gente Já estamos saindo aqui Da Havan Comprinhas Fizemos nossas comprinhas Pro meu sobrinho Tá? Espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio aqui Na Havan Deixa o like Compartilhe No canal da minha filha Se inscreve no meu canal Porque amiga que é amiga Se inscreve Se inscreve no canal Beijinho E tchau, tchau Gente Tchau Tchau